Olá, todo mundo do mundo! Eu sou a Dani Tomé e hoje eu tô aqui pra falar de uma série que acabou de chegar na Netflix, uma série original e que já tá dando o que falar. Eu vim aqui dar 5 motivos pra você assistir a série The Crawl. A série The Crawl acabou de estrear no Netflix agora em novembro e pra quem não sabe, conta a história da coroa ou a história da rainha Elizabeth II desde que ela assumiu o trono, né? O pai dela acabou falecendo e ela muito nova precisou assumir aí a coroa britânica e essa série é exatamente sobre isso. Então, vamos aos 5 motivos pelos quais você deve assistir essa série. O primeiro deles é a família real britânica desperta muita curiosidade das pessoas. O que será que eles fazem? Qual é a verdadeira função deles ali? É só saindo establoides? Enfim, muita gente tem curiosidade de saber como eles vivem e qual que são as funções deles hoje em dia. E assistindo essa série você vai saber exatamente isso. Como é o dia a dia deles e isso assim, né? Contando a história lá desde o começo da época da rainha Elizabeth, quando ela assumiu o trono. Mas você vê como que é o dia a dia da família real, quais são as funções da rainha, da irmã da rainha, do pai, da mãe, da avó, enfim, de todo mundo. Você acaba vendo ali um pouco do dia a dia de cada um. Então, se você tem curiosidade de saber como funciona a família real e de como eles vivem, assista esse seriado que você vai gostar. O segundo motivo é que através dessa série você consegue ver todas as intrigas ali, tudo que envolve o governo real. Não só a família real, como o primeiro-ministro, enfim, como que tudo ali funciona. Então, essa parte das intrigas políticas é muito legal de assistir nesse seriado. Você consegue acompanhar e ver como que tudo é manipulado, como que tudo é articulado. Então, é bem bacana ver qual que é a função da família real dentro da política, né? E como que funcionam as coisas ali ao redor deles pra que o país possa seguir em frente e é o caso ali da Inglaterra. Então, é muito legal pelas intrigas políticas que você acompanha ali junto com o mundo da família real. O terceiro motivo é que essa é a série mais cara já produzida pela Netflix. Nada mais, nada menos do que 124 milhões de dólares. Então, é muita grana. E quando tem muita grana envolvida, você pode esperar uma produção de primeira. Como é uma série de época, como é uma série que começa lá nos anos 50, você pode ver todo um figurino super sofisticado, né? De como as pessoas se vestiam naquela época e toda a parte cenográfica também. Então, o dinheiro foi muito bem investido nisso. Então, você fica maravilhado, assim, com a beleza estética mesmo que é retratado, né? Do palácio, de como as pessoas se vestiam naquela época. É muito legal. Então, os 124 milhões de dólares foram bem investidos. O quarto motivo pelo qual você deve assistir são os atores. O elenco é de primeira, as interpretações estão demais e você vai ter um show nesse sentido. Então, vale muito a pena por conta dos atores. E o quinto motivo pelo qual você deve assistir essa série é que ela não é muito longa. Ela tem só 10 capítulos. Os capítulos são um pouquinho longos, chegam a ter aí uma hora alguns deles, mas vale muito a pena porque a maneira como a história é contada é bem dinâmica. Tudo fica melhor a partir do terceiro capítulo, né? No começo você tá ali se familiarizando com os personagens e tudo, mas depois a história começa a engrenar e você vai assistindo que nem vê. E no fim das contas, os 10 capítulos passam bem rapidinho. Eu não vou dar muito spoiler aqui, apesar de ser uma história real, né? A maior parte das coisas todo mundo já sabe o que aconteceu. Mas tem muitas histórias ali que ninguém conhecia. Tem a história da Hermandela, por exemplo, que se envolve com uma pessoa. Tem várias coisinhas ali que são coisas que não ficaram muito populares. Então, essas histórias secundárias é que são legal da gente acompanhar aí nessa série. Bom, gente, é isso. Esses foram os 5 motivos pelos quais você deve assistir essas 9 séries da Netflix, The Crawl. Que você, com certeza, vai se intrigar e vai gostar muito. Eu super recomendo. E é isso, fica a dica. Dá pra fazer uma maratona aí rapidinha no final de semana, que eu acho que vale muito a pena. Se você gostou da série e já assistiu, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você tem alguma outra opinião sobre ela e tal, deixa aqui nos comentários também. E, claro, compartilha com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, valeu? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho